Formatura? Não, pô. Antigo demais pra isso. Oito anos de exército já. Macha? Pfff. Cara, antigo demais pra isso. Oito anos já, pô. Deu meu tempo já. Taf? Tá maluco, guerreiro? Taf. Taf o face andando. Último ano já, pô. Acabou? Acabou. Cabo é cabo, soldado é soldado. Simples assim. Cabo manda, soldado obedece. Entendido? Serviço final de semana? Dá não, sargento. Tô na missão com comandante. Missão? Tá doido, vou não. Sou motorista com comandante, pô. Faxina? Não, tenente. Tá doido. Sou motorista com comandante, pô. Missão, boca boa? Caraca, sargento. Com diária? Caramba, vou pedir permissão pro comandante. Eu vou, pô, qual que é o meu nome aí? Cara, tem alguma coisa errada aí, viu? Eu não saio da guarda nunca. Dois anos de cabo já, só fica na guarda. Pessoalzinho aqui. Cala a boca aí, louco. Você é supaco, vai dormir. Porra, velho. Tô puto com sargento. Tô puto com tenente. Tô puto com você também. Tá olhando o que aqui, porra? O que que cê falou aí, guerreiro? Tá maluco? FDD. O que que cê falou aí, calmo? Tá maluco? FDD pra você também. Como é que é, sargento? Chegou ontem da ESA? FDD. Pega o bizu, pessoal. Pega o bizu. Quem caga, vence. Só tem uma coisa pra falar. Caga, caga. No meu tempo não era assim, não. As coisas mudaram demais no exército. Mas eu ainda tô aqui. Cês vão ver quando eu saio sargento. Em 2027. Alala, guerreiro. Tranquilo? Gostou dos nossos vídeos? Então não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir nas outras redes sociais. Instagram, TikTok e na página do Facebook. Todas arroba contos de milico. E gostaria de deixar também um salvo aqui para o Zap e Pelão, que sempre curte nossos vídeos. Comenta lá. Um abraço aí, guerreiro. Tamo junto.